Estou vendendo o Observador Natural Recording Playback Disc. Ele serve para você estar escutando sons da natureza. Ele foi fabricado na China. Basicamente, ele é para escutar pássaro, rio, lago, o movimento das águas, e animais silvestres na natureza. Ele acompanha este headset aqui para você estar escutando. Ele vem com o captador de som parabólico. Ele vem aqui com a luneta para estar concentrando nos passarinhos da árvore. Coloca aqui para enxergar. E aqui você tem a opção de apertar. Apertou, ele começa a ativar. Então, você vai escutar pelo headset. E aqui você pode gravar até 15 segundos do que você estiver focado aqui. É só segurar aqui. Segurou este botão aqui. 15 segundos ele grava. E aí depois você aperta o outro, que é o Play. Segura o Play aqui. E aí você escuta o que você gravou, no caso. Aqui, ó. Gravou aqui. Só que tem que apertar o gatilho, tá? Aperta o gatilho. Grava. Gravou. Tá, 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 tá. E aí depois aperta direto aqui, ó. Olha lá. Acho que não dá para escutar. Mas ele tem uma caixinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, ó. Ó. Segurou o gatilho. Um, dois, três, teste. E aí aperta aqui, ó. Viu? Escutou? Sai lá o som, tá? Agora eu vou colocar ele aqui na minha cabeça e mostrar pelo espelho. Para vocês verem como fica. Tá aqui, viu? A gente vai gravando ele ali, ó. Você vai focar o quê? Nas árvores, né? Focou nas árvores. Escutou. E aí você, se quiser ver o replay, você está apertando o playzinho e você escuta tipo o passarinho que você conseguiu estar gravando. E basicamente é isso, tá? Vou estar anunciando aí no Mercado Livre. Para quem tiver dúvida de como funcionar, tem tutoriais na internet. E é isso. É para escutar sons da natureza e não é para espionagem, tá? Então não vai servir para você escutar as outras pessoas. É só som focado de passarinhos e afins. Muito obrigado e valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.